Você sabia que ia cair uma manha? Eu sabia! Deixa eu filmar! Deixa eu filmar, hein! Nossa! Dá pra ver, não? Nossa! Ai! Eu acho que eu derrubo a câmera agora, pessoal! Vem o momento! Eu acho que eu derrubo a câmera! Ah, eu queria que ela saia no papel! Eu não faço isso aqui mesmo... Qual a escolha de um homem é mesmo? Bem, como eu disse que ele... Certo! Eu sou um homem! Quando você encontra com a espada da sua coroa... ...mão vai sair até hoje! Isso é muito difícil, hein!